Uma mulher morreu após um grave acidente na manhã desta sexta-feira, 30 de julho, no Anel Viário de Rondonópolis, a 215 quilômetros de Cuiabá. Um casal trafegava em um veículo Santana de cor prata no Anel Viário Conrado Sales Brito em Rondonópolis, Mato Grosso. A frente do Santana seguia um caminhão. Ambos seguiam no sentido trevo ao Jardim Atlântico. Segundo informações da Polícia Militar, o condutor do caminhão teria diminuído a velocidade e sinalizado que iria fazer uma conversão. Assim que ele diminuiu a velocidade, o carro bateu com violência na traseira do caminhão. Com impacto, a passageira Maria Martins Gonçalves, de 52 anos, sofreu ferimentos graves. O motorista também ficou ferido preso às ferragens do veículo. Devido à gravidade dos ferimentos, Maria morreu no local. Quando os socorristas chegaram, a mulher estava deitada no colo do marido, já sem os sinais vitais. O serviço de atendimento móvel de urgência, o SAMU, foi acionado e encaminhou o homem para o hospital regional. As causas do acidente serão investigadas pela polícia. Maria Martins Gonçalves era moradora de Rondonópolis, no Mato Grosso. Radar do Vale, compromisso com a informação. Rondonópolis é moradora de Rondonópolis, no Mato Grosso. Rondonópolis é moradora de Rondonópolis.